A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu sangue O meu anel de bala Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espia Minha escola teve no manhã Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o sangue estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o sangue estar mais novo O meu pedido final E não Não deixe o sangue Não deixe o sangue Não deixe o sangue Samba Não deixe o sangue morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba de samba pra gente samba quando não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com a missão o meu anel de banca entrego a quem mereça usar quando não puder não puder mais pisar tudo com o meu samba o meu anel de banca entrego a quem mereça usar eu vou ficar eu vou ficar o meu anel de banca o meu anel de banca pode ser a quem matou o meu anel de banca ou o meu anel de banca ou o meu anel de banca E não, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O homem foi feito de samba, de samba pra gente sambar, não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O homem foi feito de samba morrer, não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer. O homem foi feito de samba morrer, não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer.